Aqui tem um ouvinte que pergunta, eu acho que não é da sua área, que é da Prefeitura, mas de qualquer jeito eu vou fazer a pergunta. Cabral, ele diz, o secretário tem conhecimento do abandono do Parque do Abaeté, lagoa cheia de esgoto, invasões no entorno. O Parque de Abaeté, ele tem uma sobreposição, então parte é do Estado, parte é da Prefeitura. E aí eu aproveito e pego o gancho, tanto para o Parque do Abaeté, como para os demais parques. A gente está num processo dessa apresentação, do novo modelo, de gestão desses parques. Então a gente está com um projeto, tanto para o Abaeté, como para São Bartolomeu, como para Pituaçu, e aí a gente quer trazer essa nova vitalidade para os parques, para o zoológico. Então o Abaeté de fato parte com a gente e a gente está estruturando na área de uso comum ali, umas intervenções, tanto na questão das baronesas, da limpeza, como na área do entorno também. Mas está tudo assim, a gente demorou um pouco para poder apresentar nossas propostas, para poder construir uma coisa robusta e que seja de horizonte curto de entrega. Nós temos aí três anos e seis meses, então que a gente dentro disso consiga. Se não entregar, dá início.